O ano de 2010, segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos, será exatamente o ano da educação em direitos humanos. Bem, se nós já temos o nosso plano nacional, em duas versões, quer dizer, muito discutido, nós estamos agora em pleno processo de construção dos planos estaduais. E a construção do nosso plano estadual RN insere-se exatamente nesse aspecto. Através de audiências públicas, encontros, seminários e esse presente curso online, a gente tenta exatamente ampliar o nosso universo de participação, inclusive com as pessoas dando opinião de construção no próprio esquema online. Então, quer dizer, a partir de agora, nós estamos trazendo mais uma ferramenta para exatamente pensarmos um plano de educação em direitos humanos para o Estado do Rio Grande do Norte, pensando exatamente como atingir os 167 municípios do nosso Estado.